Mano, cês não tem noção da quantidade de gente que quer pegar o Natan. Cês não tem noção. Esses dias... Esses dias a gente saiu lá em Maringá, né? Aí... Não, não, tô falando sério, véi. Não é pra... Não, pegar, querem beijar o Natan mesmo. Querem beijar o Natan, querem pegar o Natan. Aí... A gente saiu lá em Maringá e só falavam da bundinha dele. Só falavam... O único assunto da mesa era a bundinha do Natan. Incrível. Eu fiquei só olhando, tipo... Gente...